Exatamente isso, Erlan. Muito boa tarde pra você que nos acompanha aqui no programa da tarde. De fato, uma jovem vítima de feminicídio, a Camila Vitória, de 21 anos. Ela foi morta com um tiro na cabeça pelo seu ex-companheiro, um policial, um soldado da Polícia Militar do Amazonas, o Olímpio Gomes Maia, de 36 anos. Ele não aceitava, Erlan, o final do relacionamento. Já era um relacionamento conturbado, segundo as informações da Camila, ele sempre batia nela. Ela relatava isso pra vizinhos, colegas. As informações é que ele foi lá no condomínio onde eles moravam, no bairro Lago Azul, na Zona Norte, daqui da capital amazonense. Isso aconteceu na madrugada deste último sábado. Esse homem atirou na cabeça da Camila, que morreu na hora. O Samuel até chegou, mas infelizmente não conseguiu salvar a vítima. E antes que ela morresse, com um tiro na cabeça, ela ainda pediu socorro por telefone a uma vizinha. Essa vizinha, inclusive, que registrou o momento em que o policial militar foi preso em flagrante lá no condomínio. Ele saiu algemado de lá e é um trabalho pra que a Polícia Civil do Amazonas fique na frente. E segundo as informações da Polícia Militar, o inquérito policial já foi instaurado para ajudar a investigar o caso. E a polícia, em nota, disse que não compactua com nenhum tipo de violência contra as mulheres e que, no âmbito da corporação, esse inquérito, então, vai ficar aí pra tentar ajudar as investigações e elucidar esse caso. Eles estavam separados e esse homem não queria aceitar o término. Ele atirou com a sua arma de IPM na cabeça da jovem. E as informações ainda é que o homem era agressivo. Ele comumente agredia ela. Eles sempre estavam brigando. E agora é a Polícia Civil que vai ficar na frente desse caso. Mais um caso de feminicídio. Feminicídio aqui no Amazonas que, infelizmente, vem dando sinais de crescimento. É um dos casos que mais são registrados por aqui contra as mulheres. De fato, é necessário que haja denúncia, porque as informações ainda é que os casos de agressão já aconteciam. E os vizinhos, algumas pessoas, sabiam disso porque a jovem contava, mas tinha medo de fazer a denúncia. E é importante que as pessoas denunciem quando se depararem com esse tipo de situação, Erlã. Porque, infelizmente, essa jovem, então, de 21 anos, que tinha um futuro brilhante pela frente, acaba perdendo a vida por uma pessoa aí que se achava dono, se achava o proprietário dessa jovem, não aceitava o final do relacionamento. Infelizmente, a Camila morre com um tiro na cabeça do seu ex-companheiro policial militar, tá certo? O Límpio Gomes, mais de 36 anos. Eu volto contigo aí no estúdio, Erlã. Lucas, obrigado. E, olha, infelizmente, é uma novela que parece se repetir, né? Porque a gente sempre fala aqui no programa da tarde sobre esse caso de feminicídio. Inclusive, se puder dividir tela aqui com a imagem do assassino, não é nem da vítima, é do assassino. Porque eu acho que é essa imagem que a gente tem que bater bastante. Existem sinais que a mulher precisa notar. Existem sinais que a mulher tem que dar um basta. A gente sabe, claro, que é difícil, é muito fácil quem tá fora do relacionamento falar. Mas a mulher não pode esperar pagar com a própria vida, que foi o caso que aconteceu com a Camila. Quantas Camilas todos os dias são mortas justamente pela mesma coisa? É agredida? Aí acha, não, mas ele vai mudar. Agora ele disse que vai mudar, não vai acontecer. Não adianta, né, Raquel? Verdade. Como você falou, né? Há indícios. Todo relacionamento no começo... É por isso que relacionamento namora pra você conhecer a pessoa. E aí a pessoa vai dando indícios de como é, se é muito possessivo, se não é. Eu acredito, né, que nem que o relacionamento vale você perder a sua essência, deixar de ser você, porque o outro quer dominar. Então, é um alerta realmente geral que todos nós, homens e mulheres, existem também mulheres que são abusivas com os homens e vice-versa. O relacionamento é pra ser uma soma. Então, a partir do momento que você nota que o seu parceiro, sua parceira, tá sendo abusivo, né, tá sendo tóxico, não só ir à agressão física, mas agressões verbais, agressões psicológicas, procure ajuda, se mantenha distante, porque é pra não, né, deixar chegar a esse nível, que é onde é tarde demais e as pessoas não conseguem mais pedir ajuda. É verdade. Triste, né, Sine? É isso mesmo, viu, gente? Inclusive, os dados são alarmantes, porque diante de tantas campanhas que a gente vê, né, vendo na internet, muitos órgãos também se engajando nessas campanhas, mas mesmo com tudo isso, a gente vê nesse 2003, de 2023, um aumento significativo nos casos de feminicídio. Um aumento de 6%, segundo, inclusive, né, os dados do monitor da violência que foram registrados aí recentemente. Então, é um número alarmante, é um número que vai, inclusive, na contramão dos homicídios, né, que vem caindo esse número, mas o feminicídio, ao contrário do que a gente imagina, vem mudança e vem aumentando. E justamente por conta disso, a gente até observa, fazendo uma análise muito rápida e pede uma mudança na lei pra isso, né, ou então campanhas que possam favorecer mais o lado da mulher, campanhas, digamos, que a gente pode até falar que a gente poderia lutar, né, e pedir por campanhas mais decisivas, campanhas mais fortes, mais impactantes, porque esse número aumentando a cada ano que passa, não pode, gente, não tá certo. Alguma coisa tem que ser feita e o que tá sendo feito não vem sendo bastante. O pior, né, gente, que o agressor, quem matou era um policial, que era pra quem, era alguém pra que pudesse fazer a segurança, não só da esposa, da família, como da população. Aí a gente, que é a mulher, se vê, vê que um policial, né, matou a própria esposa por causa de ciúme, por feminicídio, aí a gente vai se sentir segura como, né, mulher falando. E, obviamente, que isso não reflete, obviamente, os policiais, né, militares, etc, infelizmente, existe gente podre em todas as profissões, né, em todas, infelizmente. Resta a gente ficar em alerta aos sinais, aos sinais. Bem, durante essa semana, excepcionalmente...